E aí, gente, tô já com o Dog e o Soberano na PT, eles vão tentar me dar uma força aqui nessa parte. Fala, galera, beleza? Achei o Dog. Já matou o Sato? Já. Ok. Pera, eu digo o Dog aqui já. O Dog aqui já tá aqui. Deixa eu usar os dedos, pra poder ver se eu acho a Marca do Soberano. Apareceu. Se quiser, pode ir atraindo os dois bichos lá, Dog. Um deles. Só atrai, só. Tenta atrair pra cá. Aqui tem dois bichos que, dois mobs, né, NPCs, que não dão respawn, que usam a Darkmoon. Tá vindo, Soberano? Aham. Beleza. Agora eu tô ajudando o Dog já. Eu invadi. É, Mago. Aqui já. Aí. É. Recu brecha ele. Tem dois agora. Não, não. Beleza. Beleza. Porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai ter um gigante que vamos levantar, se ele passar o mais rápido possível por aqui. Aí ele NPC, era a gente? Ele NPC é esse daqui, aqueles dois lá era a gente. Não, agora corre pra cá, já corre pra cá. Ih, que bug. Puxado pelas forças da natureza. Peraí dois, ô subirame, achou o cara aqui antes, os caras aqui antes. Os dois estão apertando com eles aqui, ó. O outro aqui aparecendo, ó. O outro aqui aparecendo. Nossa, o que vai aqui? Puxado. Puxado. Cara, tá dando muito lag na minha tela, os bichos estão dando teleport. Que semento gigante, cara? Não tem semento gigante aqui não. Um deles nunca pro mundo. Vamos lá pegar os bichos logo. Nossa, na minha tela você entrou dentro da parede pra depois você liberar. Na minha também. Parece que tudo rolou. Ela vai ficar maluco de rolar nessa parede. Você vai chamar ela de novo, Dog? É a da esquerda. Fica dentro da escada aí, tá? Agora que mais um desce aí. Nossa, foi invadido mais uma vez. Tinha que disparar um aléoguinho, não tá vindo não. Tá vindo agora. Tem que ir embora. Já foi? Olha lá, vou te ver. Vamos lá. Vamos correr pra lá, fazer uma parte dele. Ainda não tem nada de fazer. Ainda não tem nada de fazer. Eu acorde o meu alface. Vem, eu não vou faltar. Por favor. Estende a fogueira aqui. Não vou faltar. Ainda não vou faltar. ali ta uma cobra, acho que ali é um npc, um espirito sombrio morreu, acho que um brigou com o outro, só pode não, cheguei aqui em cima vou matar os bichinhos lá de fora, de fogo vai estar de sacanagem é, tem que ir para lá, estou só falando porque sempre aparece da xp, pode aparecer um pertinho tem um cara aqui, atacando uma arma aqui, que bonito bem lindão, tem uma porrada nobs, quer ir matando os coida comigo? vai lindão você da conta ele sozinho ai? sem ideia opa se não der conta, troca tudo acho que eu dou conta, ele não quer vim porra ai nossa, o drone morrendo eu acho que usou antes, não sei porque viu eu acho que eu estou agora vou entrar pra ver está no caso eu vou entrar com a encarnação de caressão do paro bom, vou entrar Eu peguei tudo Vou ver se tem algum item aqui pro fundo Garo... Garoto, garoto Uou, calma sir, sir Knites, calma Ô gelo, falou que me matou no tigante daqui, vem caçar Vai demais, vai girar mais um Garoto, garoto, garoto Marge, cadê o próximo? Opa! 2 psiquelech no loco Cadê o outro menino? Não sei, deve estar claro Nada, outro menino Demais, já que a pena Vou pegar o item aqui Fiquem atentos aí vocês Fragmento Opa, o cara tá mais cima Fragmento 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 O cara tá lá O cara tá lá O cara tá lá O espirito Morreu Ele tá na anel É delícia esse filho que eu decido no Death Threat Acho que ele sobreviveu Anel da escuridão O cara voltou pro mundo dele. Ah, tá acabando o VMP, eu quero mais. Tem um cara subindo aí, soberano. Eu quero ver se tu virou um VMP. Subiu na unha aqui? Ela voltou? É, aí teve um espírito vermelho subindo. Mais um voltou. Não! Atretado. Fica atento, não sei quantos tem aqui no meu mundo mais. Até perdi a conta. Tá subindo correndo? Pera aí. É, vai subindo fazer uma limpa aí que eu vou pegar os itens. Vou pela direita. Uma escama de data knight. Ah, foi invadido de novo. Vou pela direita também. Peguei em mim doidão. Ai, doí. Peguei em mim do grande. Cuidado aí, dog. O invadido mais uma vez. Quase eu caio. Piscina do oriente. Tem três no mundo já, hein. Que batalha. Tretas, 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 dog, 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 dog. Acertei ele ainda sem querer. Tem um subindo aí. O que é isso? Vai morrer, vai morrer, eu nunca vim pra cá, hein. Vai morrer, vai morrer. Caraca, velho. De um certo modo tá, viu. Foi invadido mais uma vez. Priscila. Espírito sombrio. Que legal, baita talha, hein. Vai subir aqui de novo. Vai subir por aí? É, tem um que pegar um item. Vou pegar a Priscila antes. Priscila, vai morrer. Tá aqui em cima, tá aqui comigo. Aqui. Ih, caraca. Tá o trem pra cá, vou descer. Volta, volta, volta. Tô subindo por aqui, pode ir. Cadê tu, já? Tava pro atalho, cara. Olha eu aqui. Estão tudo lá em cima, velho. Vamos subir, vamos subir por lá então. Eu vim aqui por cima, viu. É, eu também ia por lá, porque por aí eu sabia que isso ia acontecer. É empurrar lá nós. Por aqui é melhor. Espera, Doc, senão tu vai se foder. Tão os três juntos. Não estou não. Acho que eles desceram, hein. Eles não tocam em cima lá. Cadê vocês? Estou aqui em baixo. Estou caçando a confusão. Ô, eu não sei. Eu não sei nem onde vocês estão ainda, Doc. Bom, o atalho. Você acabou de abrir. Uh. Isso também. Oh. Eu também. Doc, tudo aqui. É, agora eu compra a boa. Uh. Ah. 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 Esse aqui tem pouca gafeta nele, ele se furou já. Eita porra! É bodybuilder, caralho! Eee piranha! Acho que eu vou sair, acho que eu vou sair, tá tudo lagado. O outro cara correu. O outro cara correu, deixei de leão. Ele tomou uma porrada só minha. Já viram o vídeo do Bambam, vocês? Tá tudo lagado pra mim, hein? É, já viram o vídeo do Bambam? Não, nem sei quem é esse cara. Caralho, item. O Bambam fica louco no treino, vocês vão gostar. Aqui é bodybuilder, porra! Ah, tem umito pra cá, olha. Tinha um Silver Knight morto aqui. Hora do show! Doggy, voltou normal aí já? O cara tá me chamando, tá me chamando. Ele voltou atrás do Outline. Não voltou ainda? Vou descer aqui e vou pegar um item. Eles tão tipo dando uns Dush muito tenso velho. Nossa. Ih, caralho. Tô lagadaço, lagadaço. Tá merda. É pouco não, é muito. Calma aí, caralho. Ah, ele vai lá colocar comigo. Ah, morreu. Aqui, achei. Arco grande e Flash. Ele morreu? Uma porrada só. Não, ele tem pouco sangue, cara. Eu tava quase matando ele com dois itens. E minha arma vem mais frapa do que a sua. Caralho. Vamos em direção ao elevador. Não, não. Vamos ficar aqui. Tá maneiro pra caramba, cara. É. Nada impedir antes de ir avançando. Mais um minuto, mais um. Os caras tão muito lagados. Ah, treta. Ih, quentinho. Nossa, eu tô com forma. Tá em cima, tá em cima. É, tô vendo, Jota. Passa direto, 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 Jota. Pega, 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 pega. Junta ele, junta ele. Ih, ih. Porra, é nóis. Que é bodybuilder, porra. Aqui tinha uma parede invisível. O Rafael sumiu já? Estranho. O outro está lá em cima, Rafael. Ih, é ele mesmo que eu vou pegar. Bem-vindo, seu gracioso Senhor. Vai lá, tu vai lá, tu vai lá, tu vai lá. Seu esposa te espera. Você está muito perto. Porra, 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 porra. Take the sword of a vow. Seu esposa. Seu esposa. Aqui vai ter um set de lapão. Enquanto esse dog e o soberano estão se divertindo lá nos pvp. Ah, está muito chato. Eu fui lá, eu falei que eu daria. Em um desses dois cantos tem um anel. Não lembro qual agora. Não, não, não. Ainda não é o da reversão. Morre não, dog. É a mesma aqui, pô. Animação, desculpa. Esqueci a visão. Bom, agora os caras sabem minha localização e meu set, tá? Qual que eu tô usando. Ei, soberano. Ei, dog. Vem tentando vir pro elevador, que eu vou subir o elevador pra poder ativar a fogueira ali em cima. Cadê? Não precisa não. Eu ligo a fogueira e desço. Aí a gente fica lá na frente da... Da onde começa essa área aqui. Qualquer coisa, sei lá. Você deveria ter me ensinar isso daí também, viu? Eu vou te explicar depois, calma. Aqui vocês vão ganhar os 3 últimos símbolos das trevas. Você pode vir aqui depois ainda, mano. Não perdeu isso ainda não, calma. Tá, concluído. Ih, morreu. O cara se matou, pô. Espírito banido. Descretar comigo, deu ruim. Ah, isso tá bom demais. Esse cara que morreu, vai dar uma magia camaleão. Tem mais um cara, viu? Tô pensando antes que ele tá. Certeza? Sim. Na hora que você invadiu, apareceu a mensagem. A mensagem de que tinha mais um. Tinha dois só. Um eu matei logo de cara, e depois o outro a gente ficou tretando ainda. Pra zero. Então vem pra cá, hein. Então que eu já vou ser um elevador. Eu vou lá puxar com um cara. Eu tô com um outro cara. Eu acho que tem mais ruim, né? Porque eu tô cheio de vergonha. Eu tô com 12 frases. Não dá pra descontar. Doze? Não, não sei. Ah, tá. O elevador já desceu. Vocês vão vir ou não vão? Eu tô chegando. Eu tô chegando. Tá faltando o Dog. O Dog tá atrás de mim. Você vai na plataforma aí, Dog. Enquanto você subir, você me avisa. Pode ligar. Dog, ele tá na plataforma? Pode ir. O Dog tá. Chegamos em AnnoLondor. Cadê o Soberano? Não, meio dentro. Bora, Soberano. Tá bom, vamos embora. Negoemão. Dalemão. Dezinha. Dezinha. Doze. Tratão. Doze. 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 Coitado Coitado Eu vim de lado Eu vim de lado Eu vim de lado Vou citar Fico dentro do camoteiro de prata Ali não tem mais item nenhum Se tiver aqui em baixo Você vai matar ela aqui sem ter que brigar com ela? Você invadiu ele de novo Você ta bugando ela né? Artórias que você me invadiu agora Cadê ele? Cuidado com ela com uma roça Não entendi nada Artórias Ele é ali ó Se tiver com 7 guards, deixa eu brigar Deixa eu brigar Você pega um escudo hein? Correu Pega, pega, pega então Calma, calma, calma Sai daí, sai daí É, eu quero ver a luta, eu quero assistir a luta Olha esse cara de novo De novo cara Tomar alimento Tomar alimento Ele veio matar ele porra Fica aí olhando aí pra trás É como ficar assistindo a luta ali embaixo Entendo, eu entendo Como tu ia fazer de um lado só, tá? Olha aí, tá atrás Que eu olho lá pra baixo O cara não se cura ainda não é? Não Vai cá Vai morrer Vai morrer aí Vai morrer aí Vai morrer aí Vai morrer aí E aqui vai morrer Morreu Ah, morri ainda até Deixou, 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 deixou Sentindo Ouvir de raio Tiramento sagrado Porra agora Ele é que me mata e deixa o cara te matar depois E aí moço, cara Ficando alguém com o Alien Empasado Ficou 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 Fácil falar com o cara que tá se rilando com os tubos de Perry ainda. Morri.